Durante toda essa semana, aqui na nossa coluna de vinhos da rádio Band News FM, a gente falou de vinhos pro dia a dia, né? De vinhos pra pratinhos comuns, né? Aquele franguinho com salada, arroz e feijão, bife e batata frita, pratinho veg, né? Vegetariano, enfim. E hoje, bom, hoje é sexta-feira a gente vai relaxar, né? Não vai ser tão comedido. Mas se vocês me perguntassem, Ale, que vinho que você indicaria? Chegando na prateleira do supermercado, não vou errar. O que eu pego? De tudo que tem lá, o que eu pego que pode ser legal? Eu indicaria um branco, mas eu não vou indicar branco, se bem que a regra vale pra branco também. Mas eu vou indicar um tinto porque 80% do consumo do vinho no Brasil, mesmo sendo um país quente, é de vinhos tintos, né? Vocês gostam de vinho tinto. Mas eu diria, pegue um vinho do Alentejo, né? Porque, sem dúvida, o Alentejo é uma das regiões mais excitantes de Portugal, não só pela qualidade dos vinhos, mas também pelo preço. Tem outras regiões muito interessantes em Portugal, mas não são tão fáceis de achar e com tão bom preço. Tem o Douro, mas geralmente são vinhos mais caros. Tem uma região que eu acho maravilhosa e de vinhos muito versáteis, que é Lisboa, mas não é tão fácil assim de achar, mas tem preços sensacionais e qualidade também muito consistente. Mas o Alentejo, ele cobre todos esses critérios, né? Fácil de achar, bom preço, fácil de combinar com qualquer coisinha, bebericar. Branco ou tinto, é suave. Suave de encontrar, não suave de doce, hein, gente? Segunda-feira tem mais. Vocês sabem que vinho é sempre um prazer em conhecer. Até lá. Tchau.